É nessa videoaula que a gente vai falar sobre a anatomia do coração. Deixa que o tio Keke te explica. Deixa que a gente explica. Antes de começar essa videoaula, eu queria mostrar a minha plataforma bem rapidinho aqui pra vocês, tá, galera? Aqui você pode escolher o curso que você deseja fazer, você pode assistir as nossas videoaulas, tem simulados, as aulas assistidas, dá um exemplo de uma aula que estão organizadas em playlists, bem completas, bem direcionadas ao foco que você quer estudar. Bora dar um exemplo aqui, bora pegar aqui características gerais dos seres vivos. Você pode ver aqui o vídeo, pode baixar uma postila, um simulado, tem aula com mapa mental, você pode exercitar, fazer muita coisa aqui dentro da plataforma. Agora você sabe qual é o grande diferencial da plataforma, galera? É o nosso banco de questões completas, mais de 15 mil questões de biologia, todas comentadas aqui, cara, você pode escolher a universidade que você quiser. Bora colocar aqui 2022, se você quer fazer, sei lá, bora colocar aqui o Enem, você pode ver o que caiu. Ah, em 2022, o que será que caiu no Enem? Opa, a gente tem um gráfico. Você pode filtrar a universidade que você quiser pra montar a sua estratégia e pra saber o que mais cai. Kennedy, eu tô vendo determinado assunto na escola e eu já quero treinar pra minha universidade. Olha, chega aqui e você pode escolher ainda o assunto, você pode filtrar e montar a sua lista de exercícios. Eu vou deixar o link do Bio Explica aqui em cima e também aqui embaixo na descrição. Boa aula pra você. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Galera, já queria dar umas dicas aqui pra vocês antes da aula. Primeira coisa, se você que tá do outro lado, que tá me olhando, você tá no superior, tá no ensino superior, você é de medicina, de saúde, é de enfermagem e tudo mais, compreenda que essa aula aqui é uma introdução pra você, tá, galera? É uma introdução. Então você tem que pegar livro, tem que pegar anotações lá do professor, slide e tudo mais, estudar e detonar na prova. Então não dependa só disso aqui, beleza? Você que tá no ensino médio, em falando em anatomia, tá bem completo, tá, galera? Em falando em anatomia, tá muito além, muitas vezes, do que vai cair na tua prova. Por quê? Você que tá no ensino médio, olha o que eu vou te falar. Você que tá no ensino médio, depende qual tipo de prova você vai fazer, tá? Vai fazer Enem? Muito que eu vou falar aqui é bem específico. Então até recomendo você, quer se aprofundar, quer estudar Biologia? Biologia é linda, cara. Fica nessa aula. Mas eu recomendo você assistir nossa aula de Sistema Circulatório. Lá eu vou ver um pouquinho de anatomia, lá eu vou falar também de pequena circulação, grande circulação, vou falar de artéria, veio e tudo mais. Então lá, eu vou deixar um link aqui pra vocês, você pode assistir essa aula de Sistema Circulatório, tá? Porém, você que vai fazer um vestibular mais específico, que o Enem pode cair, porque no Enem tá escrito Anatomia e Fisiologia, que são as funções, tá? Mas que você quer se aprofundar um pouco mais, um professor que cobra um pouco mais, ou na escola, né? Ou se você quer fazer um vestibular mais rebuscado, um vestibular que cobra um pouco mais, essas aulas são interessantes. Tanto que dentro da minha plataforma do Bio Explica, eu vou deixar o link aqui, a gente tem aulas bem completas, focadas pra você passar em qualquer vestibular do Brasil. Lá eu falo sobre pressão sanguínea, eu mostro como cai. Então eu vou mostrar lá, tem plano de estudos, tem exercício. Cara, nosso banco de questões imenso lá pra você resolver muito exercício. Então a gente tem muita coisa lá, muito legal, tá? Então essa aula aqui é voltada para Anatomia. Não é aula completa, tá, galera? Lembra que a gente tem uma aula onde eu falo de Anatomia e falo também das outras circulações. Mas deixa eu sair da frente pra quem quiser bater aquele velho print, maroto, então bate aí. A gente vai falar muita coisa. Já começa parando esse vídeo pegando papel e caneta. Então você que tá do outro lado aí, pega a envola aí que eu vou saber de cabeça, vai se arrepender depois. Para o vídeo, pega papel e caneta, pega lápis, sei lá, que a gente vai anotar algumas coisas, tá? Primeira coisa, já pra você saber. Pode cair em prova, olha, o professor quer diferenciar. Ele pode cobrar. O coração. É verdade aquela música, ele pode colocar a música lá. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito. Já viu essa música? Eu não sou bom de cantar, tá? Não tá do lado esquerdo. Então você já chega detonando em prova, dizendo que o coração está no meio. O coração está numa região chamado de, anota aí, mediastino. Mediastino. Que vem de meio, galera. Na verdade, olha, se a gente fosse pegar aqui, imagina os teus mamilos, não é pra ficar fazendo carinho, mas imagina aqui os teus mamilos, e bem aqui nessa, uma linha imaginária aqui no meio, a gente vai encontrar o coração. Ah, porque eu sinto, então, bater do lado esquerdo. Kennedy, não tá do lado esquerdo? Não. O lado esquerdo, na verdade, o coração, ele tem uma musculatura mais espessa, que eu já vou te mostrar por quê. Por isso que você se sente mais do lado esquerdo. Show? Então o coração está no meio, numa região chamada de mediastino, só que ele está virado, voltado, por causa da musculatura, para o lado esquerdo. Então a próxima vez, vai cantar o hino nacional. A gente coloca aqui a mão no lado esquerdo, o teu professor de biologia vai se orgulhar se você colocar a mão no meio, e especificamente aqui, olha, entra os mamilos, bem aqui no meio, o professor já vai ficar muito orgulhoso, porque onde está o coração? Mas se você... Professor, na verdade, eu coloquei no lado esquerdo porque eu queria sentir mais o coração. Então só dá uma leve inclinadinha aqui para o lado esquerdo e já vai ser show de bola, tá? Outra coisinha, galera, se a gente fosse pegar o coração, uma aula prática de biologia indo para o laboratório, ele não estaria assim, é claro. Isso aqui é o coração dessecado, cortado, vou cortar ele, isso é a parte interna dele. Quando a gente vai pegar o coração, ele tem uma membrana dele. E tem professor que cobra isso, já começa anotando a membrana do coração. O coração tem uma membrana, não sei se você já viu, o coração açougueiro lá, cortando e tudo mais, ele vai tirando tipo umas peles do coração, não sei se você já viu de alguns órgãos, os nossos órgãos, eles têm essas membranas que servem de protas, já viu? Cortando lá, tirando a pele e tudo mais. Pois é, essa membrana do coração, que é uma dupla membrana, uma dupla camada, ela é chamada de pericárdio. Peri vem de externo, tá? Cárdio vem de coração. Qual é o nome? Pericárdio. Show? O coração, ele basicamente, ele é muscular. É um órgão muscular. Que a função dele, basicamente, é pulsar e bombear sangue. E ele basicamente, ele é feito por uma região que está no meio, que é chamada de miocárdio. Toda vez que você escutar o termo miô, vem de muscular, tá, galera? Miocárdio, cárdio vem de coração. E tem uma parte mais interna chamada de endocárdio. Show? Então, esse é o nosso coração. Agora, dá uma olhadinha pra cá. O nosso coração, também outra coisa que você tem que saber. Aluno confunde, tem professor que pode fazer em pegadinha isso, tá? Tem aluno que confunde, ah, muito fácil, Kennedy, eu já estudei e quando eu tô olhando aqui, ó, eu sei que esse é o meu lado direito, né? Porque é minha mão direita, já começa errando. Galera, pessoal que tá em medicina aí, pessoal que tá em farmácia, pessoal que tá em enfermagem, já sabe. Quando a gente vai estudar anatomia em qualquer livro, você tem que se basear anatomicamente imaginando a pessoa, não em relação a você, não pensando em você. Então, imagina que o Kennedy está aqui no quadro. Então, esse é o lado direito do Kennedy, esse é o lado esquerdo do Kennedy. Então, assim, toda vez que você olha uma figura anatomicamente, não é a tua mão direita, a tua mão esquerda, não. Imagina a pessoa. Então, a pessoa, como ela está de frente para você, esse é o lado direito dela, esse é o lado esquerdo. Então, esse sempre vai ser o lado esquerdo, galera, tá? E esse aqui sempre vai ser o lado direito. Então, não erra isso, tá? Coração, basicamente, a gente diz que ele tem quatro cavidades, duas cavidades em cima e duas cavidades embaixo. Cavidade do lado esquerdo, cavidade do lado direito, não confunde, tá? A cavidade de que está acima, olha, começa com A, já começou aqui os macetes. A cavidade que está acima, qual é o nome dela? Átrio. Então, eu tenho aqui em cima o átrio esquerdo, bem aqui, eu tenho aqui em cima o átrio direito. Em livros antigos, em questões antigas, você vai encontrar esse nome também como aurícula. Mas e nome antigo? Hoje o nome é átrio. Átrio direito e o átrio esquerdo. Show! Eu tenho duas cavidades aqui embaixo, qual é o nome delas? Elas são chamadas de ventrículo. Olha aqui, desse lado eu tenho o ventrículo esquerdo, que por sinal, ele tem uma musculatura mais espessa, por isso, tá percebendo que o coração ele está virado para o lado esquerdo do Kennedy aqui? Sim, o ventrículo esquerdo ele é mais espesso, por isso que a gente sente ele bater, já vou mostrar por quê. mais do lado esquerdo. E do outro lado, eu tenho, cadê? Meu Deus, tá aqui, ventrículo direito. Depois você pode parar, tentar bater uma foto e tudo mais, já aguardar essa imagem aqui. Beleza, galera? Bora começar, então já mostrei as cavidades. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. Beleza. Bora agora começar para o que a gente chama de artérias e veias. E eu já vou começar parando também. Lembra aquilo que a gente tem que parar e anotar? Então já começa a parar e anotar. Galera, o termo artéria, olha o que eu vou te falar. Artéria é uma estrutura que quando a gente fala de coração, é um vaso que sai do coração. Então para esse vídeo já anota sobre a artéria. Todo vaso que sai do coração, ele está saindo pela artéria. Todo sangue que chega no coração, vem, vem, está chegando por uma veia, vem de veia. Então de novo, todo sangue que sai do coração é pela artéria. Todo sangue que chega no coração, ele está ou voltando para o coração, volta. Bora colocar a veia de veia. Eu poderia até contextualizar numa prova, olha como eu poderia cobrar em prova. Eu já vi isso também. Dizendo que uma pessoa, ela está com um problema num vaso sanguíneo, daí ele não falou se era artéria ou era veia, só que o problema era na saída do sangue do coração. Qual é o vaso sanguíneo? Aí ele coloca letra A, artéria aorta, letra B, veia pulmonar, letra C, veia cava, aí o resto ele coloca tudo veia. Cara, se ele falou que é um sangue que está saindo do coração, é uma artéria. Então todo sangue que sai é artéria. Todo sangue que está chegando no coração é por uma veia. Beleza. outra coisinha que vai te ajudar em muito aqui na hora em que a gente estudar. Vou te mostrar um pouquinho de pequena e grande circulação, tá? Já não tem como não falar, apesar de a gente estar falando de anatomia. Anatofisiologia aqui, tá? todo sangue do teu corpo, cuidado, eu vou te falar tudo, mas depois eu vou te dar a exceção, porque tem muita gente que vai falar errado. Calma, você vai colocar na tua cabeça, quase todo sangue que passa por uma artéria, artéria, ele tem ar, olha que interessante, ar, por isso que o nome é artéria, ar, que é né gente? E quando a gente lembra de ar, a gente lembra de sangue oxigenado, sangue que tem oxigênio, sangue o que? Arterial, olha que interessante, de novo, eu já vou te mostrar as exceções, calma, eu sei quem já estudou, já tá aqui se coçando, mas só anota, a maioria, não tô falando todos, dos sangues que estão dentro de uma artéria, ele tem ar, então você vai lembrar de ar é o que? Oxigênio, e é um sangue arterial, então caiu em prova, sangue arterial é sangue rico em oxigênio, outra coisa, já vou mostrar a exceção, maioria das veias, veias, elas tem um sangue venenoso, meu Deus, venenoso, é sangue pobre em oxigênio, geralmente diz que é rico em gás carbônico, CO2, que a gente não quer, tá galera, meio azulado, por isso que a gente diz, lá o rico em oxigênio é avermelhado, e o pobre em oxigênio é meio azulado, pobre em oxigênio, venenoso, é um sangue venoso, venoso vem de veia, então de novo, a maioria das artérias é sangue arterial, rico em oxigênio, a maioria das veias é sangue venoso, pobre em oxigênio, mas tem exceção, e aqui a gente vai ver exceção, tá? Porque eu tô te falando isso também, e é mais interessante a gente saber as exceções, por quê? Porque cara, tirando essas exceções, todo o resto, artéria é arterial, e veia é sangue venoso, então o cara pode cobrar qualquer artéria de você, se eu fosse professor ensinando isso, eu poderia colocar uma artéria que eu nunca vi em sala de aula, mas só o fato de não ter essa exceção, exemplo, eu poderia colocar aqui, ah, a veia, eu poderia colocar uma veia qualquer, se não tá nessa exceção, é venoso, tá? é venoso, então quais são as exceções? Você vai lembrar, anota aí, pulmonar e umbilical, ah, eu só ouvi falar de pulmonar, pulmonar e umbilical, por quê? É o contrário, então acabei de te falar que artéria é arterial e veia é venoso, mas toda vez que você escutar o termo pulmonar, escutar o termo umbilical, é o contrário, então se ele te falar em prova, artéria pulmonar, aí você vai pensar, pulmonar é o contrário, então a artéria pulmonar não é sangue arterial, é o contrário, é venoso, a veia pulmonar é o contrário, é sangue arterial, e a mesma coisa no umbilical, olha que interessante, no cordão, no umbilical, no cordão umbilical, meu Deus, no cordão umbilical, é o contrário também, artéria, é sangue venoso, e a veia é sangue arterial, então só essas exceções, o resto galera, artéria arterial, e veia é venoso, show? Então bora começar aqui com o nosso sangue, de boa na lagoa, tentando te mostrar aqui, como é que funciona, essa paradinha aqui com vocês, tá? Primeiro, bora começar no lado, eu sempre quando eu vou lá, lembrando que o objetivo dessa aula aqui, não é mostrar grande, é pequena circulação, mas a gente vai falar um pouquinho pra te ajudar, a gente tem outra aula, que eu mostro até um coração mais simples, e é mais didático, tá galera? O objetivo aqui é a anatomia, por isso que o coração ele tá mais difícil, tá? Bora começar. Galera, olha que interessante, eu sempre gosto de começar pelo lado esquerdo, por quê? Por quê? Eu gosto de começar pelo lado esquerdo, porque a gente vai conseguir montando toda a circulação, eu começo assim, o nosso coração está no meio, então você vai começar comigo, vai começar a falar, tá no meio, só que ele está voltado para o lado esquerdo, aí eu vou me perguntando, por quê? Porque do lado esquerdo, bem aqui, no ventrículo esquerdo, que é a camada de baixo, ele é mais espesso, sempre faz o porquê, por quê? O porquê, Kennedy, que ele é mais espesso, é porque no lado esquerdo, é que ele vai bombear sangue para todo o corpo, então se ele te pergunta em prova, qual é a parte do coração que bombeia sangue para todo o corpo, é o lado esquerdo, por isso que ele é mais espesso, cara, você vai para a academia e você faz mais, sei lá, você malha mais do lado esquerdo, é claro que ele vai ficar musculoso, é claro que você vai ficar torto para esse lado aqui, é por isso que o cara que bodybuilding, olha, ventrículo esquerdo, o cara é mais espesso, e por quê? Ele vai mandar para todo o corpo, porque ele tem que mandar, o que você acha que o coração tem que mandar para todo o corpo, sangue rico em oxigênio, é por isso que do ventrículo esquerdo, está vendo aqui o ventrículo esquerdo, esse cara aqui, ele vai mandar sangue, deixa eu mandar aqui, sangue arterial, rico em oxigênio, por uma artéria, que por sinal, eu vou mandar aqui para vocês, olha, está vendo aqui, é a maior artéria do nosso corpo, qual é o nome dela? A horta, então a horta, não é horta, tá galera, a horta, está bem aqui, ela é até curvada, ela é curvada para o lado esquerdo, ela é curvada para o lado esquerdo, ela está no lado esquerdo, então é fácil, a maior artéria do nosso corpo, ela está do lado esquerdo, e essa artéria, ela vai levando, vai subindo aqui, vai levando sangue rico em oxigênio, vai descendo aqui, depois ela vai se bifurcando, tem outras bifurcações que por ensino médio aqui não vale muito a pena, mas ela vai levando sangue, olha, a artéria horta, ela vai levando sangue para todo o corpo, a gente chama isso aí de grande circulação, ou circulação sistêmica, porque é de todo o corpo, ela vai levando sangue rico em oxigênio, agora olha que interessante, galera, olha que interessante, esse sangue aqui, que foi pela horta, ele passou pela uma válvula, bem aqui, o que é válvula? Toda vez que você escutar o termo válvula, ou válvula, que é o novo nome, válvula, ela serve basicamente para quê, Kennedy? Deixa eu te mostrar aqui, está vendo aqui uma, vou tentar mostrar aqui didaticamente para vocês, é uma estrutura que quando a gente passa por ela, ó, passou por ela, passou, ela não deixa voltar, ela não deixa até o refluxo do sangue, então deixa eu ver se eu entendi, a partir do momento que o sangue passou por aqui, passou por essa válvula, ela vai abrir, o sangue ele não vai conseguir voltar, então se ele te perguntar, eu já vi também isso em prova, qual é a função da válvula ou das válvulas aqui da artéria, é que quando o sangue vai, no caso, impeça o refluxo do sangue. Galera, tem algumas pessoas, é claro, que elas nascem com problemas genéticos, com problemas de má formação no coração, onde elas podem ter um problema no refluxo dessas válvulas, essa válvula aí, ela está meio deformada, então o sangue vai e acaba retornando, e nessa que acaba retornando, você muitas vezes tem problema nessa oxigenação, imagina, eu estou mandando o sangue e ele volta, em vez dele mandar para todo o meu corpo, aí eu vou ter problema na oxigenação do meu corpo, a gente muitas vezes chama isso de sopro no coração, não sei se vocês já ouviram falar, é porque parece, na batida do coração, parece, um soprozinho, aí muitas vezes algumas crianças elas têm que fazer, eu tenho até um irmão, que ele fez um pouco mais tarde, mas ele teve que fazer uma cirurgia, porque ele tinha problema, não era nessa válvula especificamente, mas ele tinha problema nas válvulas cardíacas dele, tem que até avaliar isso e tudo mais, vai no médico, então isso é muito interessante, função das válvulas impedir o refluxo, show, show de bola, cara, o sangue, ele saiu pela artéria aorta, cara, saiu pela artéria aorta, saiu pela maior artéria do nosso corpo, é um sangue rico em oxigênio, ele vai para todas as células, vai para todo o teu corpo, só que o que o teu corpo vai fazer? TKG, ele vai usar esse oxigênio, e toda vez que ele usa o oxigênio, lembrando que a artéria é sangue arterial, aorta, ele vai transformar o sangue arterial e venoso, venenoso, e quando voltar, quem é que vem? Volta para o coração, vai voltar para uma veia, só que olha que interessante, todo o sangue, quando ele sai por um lado, ele volta pelo outro lado, bora tentar recapitular, não estou nem aí, você vai me escutar e vai falar de novo, bora tentar, você vai falar por quê, sempre por quê, por quê? Cara, bora começar pelo lado esquerdo, primeira pergunta, onde está teu coração? está do lado esquerdo ou no meio? No meio, região chamada de mediastino, só que, por que a gente sente ele do lado esquerdo? Já perguntou por quê? Porque ele está voltado para o lado esquerdo, por quê? Porque do lado esquerdo, o ventrículo esquerdo, ele tem maior espessura, aí você vai perguntar, por quê? Por que ele tem mais espessura? Por que ele é mais espelho? Porque ele tem que bombear sangue para todo o corpo, por quê? Ele tem que bombear sangue para todo o corpo, porque no lado esquerdo, eu tenho sangue o quê? Arterial, que é sangue rico em oxigênio, show? E esse sangue arterial, que é rico em oxigênio, ele vai ter que subir, calma que a gente já vai falar de sístole e de diástole, ele vai ter que subir por uma artéria, que é a maior artéria do nosso corpo, qual é o nome dela? Artéria horta, e como ela é uma artéria, e ela não tem no nome dela pulmonar e umbilical, ela está levando sangue arterial, que é rico em oxigênio. Qual é o nome da função dessa válvula aqui? é impedir o refluxo do sangue, show? Então o sangue, ele não tem que retornar, beleza? Senão você vai ter problema na oxigenação do teu sangue. Qual é a função do sangue ele ir para todo o teu corpo? É a grande circulação ou circulação sistêmica? Você vai usar oxigênio e vai mandar de volta, vem, volta por uma veia, é o sangue venoso. Só que se saiu pelo lado esquerdo, vai voltar por outro lado, vai voltar pelo lado direito, então bora dar uma olhada nesse lado aqui. Galera, pelo lado direito, quem é que vem? São as veias. E eu vou te apresentar aqui duas veias. Uma veia que está aqui em cima, que o sangue vai entrar, bora entrar aqui por ela, vai entrar por uma veia. Qual é o nome dela? É veia cava superior. O nome dela vem de cava, de cavidade, porque ela é oca. Basicamente ela não tem muitas válvulas, tá galera? Então ela vai entrando o sangue aqui, só que esse sangue que vai entrar, que ele é pobre em oxigênio, ele é o sangue o quê? Venenoso, ele está vindo do corpo. Tem outra veia também aqui embaixo, que eu vou colocar, que ela é cava também, vai entrar aqui por baixo, que o nome dela é veia cava inferior. Então existe a superior, a inferior. Cadê ela, Kennedy? Ela vai entrar por aqui, eu esqueci de colocar, ela vai varar aqui por trás, e ela vai ter um buraquinho bem aqui, esse buraquinho aqui, vai trazer esse sangue aqui. Então ela vai por aqui, vai varar nesse buraquinho aqui e vai entrar no átrio. Qual é o nome do átrio? Átrio direito. Só que olha que interessante, o lado direito do teu coração não tem sangue arterial, ele tem sangue o quê? Venoso, está vindo do sangue, ele veio por uma veia. Olha que inteligente é o teu corpo. o teu corpo ele separa. Todo o lado esquerdo sempre é sangue rico em oxigênio. Todo o lado direito sempre é pobre em oxigênio. Qual o objetivo disso? Não misturar o sangue. Então olha que interessante, galera. O lado direito, eu tenho, o lado esquerdo, eu tenho sangue arterial, eu tenho uma estrutura aqui que é chamada de sépto, sépto, já que a gente está numa aula de anatomia, qual é o nome? Sépto. que esse sépto aqui ele reparte o lado esquerdo e o lado direito. Eu já vi uma vez em prova perguntando qual era a função do sépto. Era não deixar o sangue do lado esquerdo, que é arterial, se misturar com o sangue do lado direito, que é venoso, é pobre em oxigênio. Show. Chuchu, beleza. Esse sangue ele vai chegar bem aqui no átrio direito e olha o que vai acontecer, galera. Ao chegar aqui, a gente vai ter uma parada que a gente chama de contração. Eu já vou te dar nome, tá? Contração. E essa contração é o quê? É apertar. Eu vou apertar aqui, ó. Eu estou aqui, imagina que eu tenho duas câmaras. Eu tenho duas câmaras aqui. Aqui em cima eu tenho o átrio, aqui embaixo eu tenho o que a gente chama de ventrículo. Quando o sangue ele chega bem aqui no átrio, eu vou apertar, olha, eu vou contrair. Pum! O sangue vai aqui de cima e vai para o ventrículo aqui embaixo. Como é que ele vai passar? Ele vai passar por aqui, ó. O sangue chegou aqui, ó. Uh! Ele vai passar por aqui, por essa válvula, que já foi chamada de válvula. Qual o nome dela? Da válvula do lado direito. Ela é chamada de tricúspide. Repete comigo. Tricúspide. Ou, às vezes em prova, chamada de válvula átrio-ventricular. Por que átrio-ventricular? Porque é entre o átrio e entre o ventrículo. Direita. Átrio-ventricular. O nome dela é tricúspide. Deixa eu tentar te mostrar, galera. Porque, olha, eu tentei mostrar aqui no papel. Não sei se você está percebendo. Eu tenho aqui um gominho, outro gominho, outro bem aqui. Três. Porque quando ela está fechada, ela está dessa maneira. Quando o sangue passa, olha aqui, ó. Ela fica dessa maneira aqui. Então, como ela tem três, ela é chamada de tricúspide. Ela tem três cúspides. Então, é desse lado. É como se fosse basicamente assim como eu desenhei para vocês. O sangue vai passar. Então, abre. Só que lembra, caiu em prova. Válvula, qual é o objetivo das válvulas? Qual é o objetivo delas? É deixar o sangue passar e não deixar o sangue retornar. Tá? Então, deixa eu ver se eu entendi. Aqui o átrio, ele vai ter uma contração. Pum! Vai deixar o sangue passar do átrio para o ventrículo. Ventrículo direito. Sangue pobre em oxigênio. Aqui embaixo. Passou pela válvula tricúspide ou átrio ventricular direita. Beleza. E passou, não vai deixar o sangue voltar. Porque o que vai acontecer aqui? Cara, eu apertei, encheu de sangue aqui embaixo. Agora eu vou ter que apertar aqui embaixo. Quando eu aperto o sangue aqui embaixo, Pum! Nessa que eu dou um apertão aqui embaixo, lembrando que o sangue, ele é uma bomba que fica um músculo de contração. Quando eu aperto aqui embaixo, o que vai acontecer? Esse sangue, ele vai aqui para dentro de uma artéria. Lembra qual é o nome dela? É chamado de artéria pulmonar. Olha que legal. Cara, se o nome dela é artéria pulmonar, tem duas coisas que é a coisa mais fácil do mundo. Primeiro, ela é uma artéria. Ela está saindo do coração. Então, ela está levando o sangue para o pulmão. Você não vai dizer que ela está trazendo o sangue do pulmão, não. Porque ela é uma artéria. Então, a artéria sai do coração. Segunda coisa, o nome dela é pulmonar. Então, se cair em prova, é a nossa exceção. A exceção leva ao quê? Sangue venenoso. Então, pela artéria pulmonar, vai subir aqui, está ficando aqui bem colorido, bem bugado, mas tudo bem. Vai subindo o sangue aqui e vai bifurcar. eu vou para um lado, eu tenho aqui o que a gente chama de tronco pulmonar, né? E eu vou aqui para um lado para a artéria pulmonar esquerda e eu vou depois aqui para o outro para a artéria pulmonar direita. Porque a gente tem dois pulmões. Então, ela vai subir. Aqui, né, por que está levando sangue pobre em oxigênio para os pulmões? Sabe por quê? Lá no pulmão vai acontecer a transformação do sangue pobre em oxigênio em rico em oxigênio. O que o pulmão está fazendo? Estou levando oxigênio para o pulmão e ele está convertendo o sangue. A gente chama isso de hematose, com H, tá, galera? Hematose. Então, lá no pulmão eu estou transformando o sangue pobre em oxigênio em rico em oxigênio. Show? Ficou aqui uma bagunça toda, mas tudo bem, tá? O objetivo aqui. Cara, aí o que vai acontecer? Eu saí do lado direito aqui. Eu saindo do lado direito, sangue pobre em oxigênio, levando para o pulmão, o pulmão oxigenou o meu sangue. Ele vai ter que voltar. Ele vai voltar pela uma veia. Só que quando eu volto pela veia, volta do outro lado. Qual o nome dessas veias? Veias pulmonares. Eu tenho duas coisas para te falar de veia pulmonar. Se o nome é veia, volta. Vem para o coração. Se é pulmonar, é o contrário. É uma veia que tem oxigênio. Então ela vai voltar, só que ela vai entrar no coração sangue rico o quê? Em oxigênio, sangue arterial. Cuidado outra coisinha, galera. Eu tenho duas veias cavas, porém eu tenho quatro veias pulmonares. Eu já vi até a gente errar, porque muitas vezes a gente desenha só duas, porque as outras duas estão meio aqui, meio aqui, tá vendo? Essas duas bem aqui, elas são veias pulmonares também. Elas vão aqui, ó, se encontrar, se encontrar, e vai cair aqui no átrio esquerdo. Cara, vai ser a mesma coisa que aconteceu lá no direito? Sim. O átrio direito, ele tá, átrio esquerdo, no caso aqui, ele tá cheio de sangue, rico em oxigênio. Ele vai fazer o quê? Pum! Contrair. Quando ele encontrar, ele vai passar por uma válvula. Só que essa válvula aqui, ela não vai ter três cúspides mais. Ela vai ter só dois. Olha que viagem. Um gomo, outro gomo. Como eu só tenho dois gomos, a gente chama isso aqui de válvula bicúspide. Ou, em prova, pode ser chamado também de átrio ventricular esquerda, porque ela tá entre o átrio e tá entre o ventrículo. Show? Também chamado de bicúspide. Tem gente que me pergunta aqui, Kennedy, por que o nome dela é mitral? Se você for pesquisar, olha aqui, é uma viagem, né? Mas por que o nome dela é mitral? Se você for pesquisar, quando o sangue, ele passa por aqui, ela fica mais ou menos assim. E a viagem da galera, ela acha que parece aquele chapéuzinho de alguns bispos. quando ela fica assim, nada a ver. O nome desse chapéuzinho é chamado de mitra. É mitra o nome. Por isso que deram o nome de mitral, porque lembra, tem dois cúspides, tá? Ao contrário lá da tricúspide, e ela chama de mitra. Qual é a função da válvula? É não deixar esse refluxo do sangue. Então vai passar por aqui e não vai ter o refluxo. Cara, olha que interessante. Eu tenho aqui a contração, passou pra cá, eu tenha outra contração e vai mandar o sangue aqui. Eu tenho aqui várias válvulas, como você deve ter percebido, tá? Mostrei aqui pra vocês, então acho que eu mostrei todas aqui. Beleza. Agora a gente vai pra nome mais específico, tá galera? Mais específico. Quem são os nomes mais específicos? Sístole e diástole, que muitas vezes a galera confunde. Eu te falei que aqui os átrios, eles vão aqui em cima contrair e mandar o sangue de cima pra baixo. ventrículo também vai contrair, tá? E às vezes eles relaxam, claro. Quando eu contraio, eu tô mandando sangue. Pum, vai sangue. Quando eu relaxo, eu deixo entrar sangue de novo. Só que a gente dá nome pra isso aqui. A sístole é a contração. Olha aqui, tá contra, mas é de contração. A diástole é o relaxamento. Então, cara, é assim, fala três vezes. Sístole, diástole. E faz com a mão. Sístole, diástole. Sístole, se você aqui vai me pegar fazendo igual doido, para esse vídeo pra você fazer junto comigo. Faz junto comigo. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Pô, contraiu, relaxou. Contraiu, relaxou. Faz isso que o teu cérebro acaba pegando esse macete, tá? Ou, se você quiser algumas palavras pra ajudar, eu lembrava assim, quando eu aperto a minha mão, eu lembro de espremer. Espremer não começa com S, Kennedy, tudo bem. Mas espremer começa com S de sístole. Nada a ver, tá? Diástole, sei lá, desapegar, relaxar, nada a ver, tá? Mas ajuda, tá? Então, sístole e diástole. Sístole, diástole. Então, se eu falar aqui, olha, que o átrio, ele sofreu uma sístole. Sístole é o quê? Contração. O ventrículo sofreu uma diástole. Ele o quê? Relaxou. Não esquece. Outra coisinha, galera, a gente pode também analisar, isso aqui eu já vi em prova, tá? Analisar o ventrículo esquerdo, já que ele tá mandando sangue pra todo o coração, pra todo o coração já, pra todo o corpo, como uma peça muito essencial para a pressão. Então, quando ele contrai, concorda comigo, como ele manda sangue pra todo o corpo, ele meio que é importante pra nossa pressão. Ele meio que é não, ele é totalmente importante pra nossa pressão. E quando a gente vai analisar um gráfico aqui de pressão, existe um gráfico que estudaram, não vou entrar aqui na, na, muito, mas vou mostrar pra vocês, muito específico, como é mostrar pra vocês. O que eles fizeram lá, com milímetro de mercúrio e tudo mais, e chegaram a uma, vamos imaginar, a uma pressão ideal do nosso corpo. Cada pessoa pode variar, mas sempre, falando de prova, tá, galera? Que é 120 milímetros de mercúrio, seria a pressão ideal máxima, 120, por 80 milímetros de mercúrio, que seria a pressão mínima ideal. Então, é o que a gente conhece popularmente como 12 por 8. E o que é isso, Kennedy? Se cair em prova, o máximo, que é o 12, se cair, é a sístole, do ventrículo esquerdo, tá? A sístole, tá? E o mínimo, é a diástole. Então, quando eu vou contrair, espremer, pum, contrair, esse ventrículo, ele vai exercer uma pressão, pum, uma pressão. E essa pressão que ele vai exercer, vai fazer uma pressão máxima. Quem é essa pressão máxima? A máxima, é a sístole. Quando ele relaxar, ele vai exercer uma pressão mínima. Essa pressão mínima, é quem? É a diástole, tá? Tem coisas também que podem ajudar a lembrar, e eu gosto dessas paradas que ajudam a lembrar, tá? Lembra de sístole despremer, contrair e relaxar. Pra ajudar pra lembrar quem é que aumenta e diminui a pressão, eu lembrava mais ou menos assim, presta atenção, 120 não é o maior? Ou 12 não é o maior? Lembra que a sístole sobe. Ah, a pressão sobe. Enquanto que a diástole desce. Cara, não tem como errar isso aqui. Então, 12 por 8 é a tua maior pressão, 12, 8 é menor, 12 representa a sístole, sobe, diástole, desce. Olha que legal. Outra coisa que a gente trabalha também em gráfico, que eu já vi em provas mais específicas. Quando a gente vai analisar esse gráfico aqui, ele vai te mostrar o ventrículo esquerdo, a pressão do ventrículo esquerdo, os dois primeiros gráficos aqui, você ignora, tá? O primeiro gráfico da artéria é a tua pressão. Então, quando a gente analisa em gráfico, e não lá na estrutura que a gente tá olhando lá, pra aferir a pressão, o medir pressão, tá? A gente tá olhando a pressão arterial. Cuidado. Então, eu já vi em prova ele confundir. Ah, o cara quer analisar a pressão nas artérias. Então, ele vai te mostrar, ele vai escrever, mas tem gente que erra. Ele vai escrever a pressão no ventrículo esquerdo, só que eu quero saber a pressão arterial. Se arterial é na artéria. Então, você vai analisar pra esse primeiro pico aqui. Se ele tiver aqui em cima 12, aqui embaixo 8, a pressão tá de boa. 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Show? Outra coisinha que eu queria enriquecer também é essa aula aqui para vocês, tá, galera? Aquele som que você escuta, tutu. Ai, meu coração tá batendo, Kennedy. Tutu. Tutu. O que é o tutu? Tem gente que fala que o tutu, basicamente, é sístole de astro. Ah, o tutu é a batida do coração quando você escuta, é a sístole e diástoles, tá? Mas, na verdade, não. A contração do coração em si e o relaxamento do coração não iria provocar um barulho. na verdade, ela, ela gera, ela é uma consequência, na verdade, ela espreme o sangue, mas ela faz uma coisa, fazer o barulho. Quem é essa coisa? Olha que interessante, olha. Olha que legal. Tá vendo aqui o ventrículo? Tá, beleza. Cara, o sangue, ele vai passar por aqui, como eu falei para vocês, tá? E deixa eu até mostrar aqui. Como é assim, a mitral, ela tem dois cúspides, bora mostrar para cá. O sangue, ele vai passar, passou aqui, passou por aqui, beleza. Foi para cá. Beleza. Passou para cá. Show. Quando esse ventrículo aqui, ele for contrair, ele for fazer uma sístole de espremer, o sangue não pode voltar pela válvula mitral. Concorda comigo? Então, o que que essa válvula mitral ela vai fazer? Ela vai fechar, só que ela fecha muito forte. Apertou, ela vai fechar. E esse barulho dessa válvula mitral, ela fechando, pá, ela faz o primeiro barulho. O primeiro barulho. O primeiro tu. Então, o primeiro tu é o fechamento da válvula mitral, porém, o fechamento acontece ao mesmo tempo da válvula tricúspide, das duas. Então, é isso que eu queria que você anotasse. Coloca aí no teu caderno som, tum, tum. E coloca do lado, escreve. Quem é o primeiro tu? Quem é o primeiro barulho? O primeiro barulho é, anota aí, com calma, ou para esse vídeo para te pegar papel e caneta. O primeiro tu é o fechamento das válvulas mitral ou bicúspide e tudo mais e tricúspide. Elas fecham ao mesmo tempo para o sangue ele não voltar, tá? Ou, e coloca do lado, por quê? Ou, está acontecendo aqui uma sístole dos ventrículos. Eu estou contraindo os ventrículos e ela vai fechar porque ela não vai deixar o refluxo, tá? De novo, o que é o primeiro tum? É quando eu tenho uma sístole, um aperto aqui dos ventrículos e existe um fechamento, de outra maneira eu estou falando aqui, tá, galera? Um fechamento das válvulas mitral e tricúspide. Ou você poderia colocar o fechamento das válvulas átrioventriculares, tá? Que é o nome delas. Beleza. E o segundo tum? O segundo tum? Não tem um tu, tu? Quem te escuta? O segundo tum? O segundo tum é o quê? Cara, o ventrículo aqui ele deu uma sístole, sístole de espremer. Fechou aqui, primeiro tum. O sangue passou aqui, não passou aqui? Por essas válvulas. Essas válvulas aqui elas abriram. Mas quando o sangue passar, uma hora ela vai ter que fechar. Quando ela fechar, o que vai acontecer? É o segundo tum. Então, na verdade, basicamente, o barulho é fechamento de válvulas. O segundo tum é o fechamento das válvulas das artérias, aorta e pulmonares. Então, já escreve aqui. O segundo tum, o segundo barulho, é o fechamento das válvulas, das artérias, aorta, que também acontece ao mesmo tempo, e pulmonares. se você quiser ainda enriquecer, não acredito no ensino médio, mas enriquecer ainda mais aí a tua prova, sei lá, uma discursiva, você pode colocar que o nome dessas válvulas são chamadas de semilunares. Com S, tá? Semilunares. Semi porque vem de... Lunares porque vem de uma meia lua. Lembra como se fosse uma meia lua aqui. Então, o fechamento das válvulas semilunares é o que vai acontecer aqui no segundo tum. Galera, eu sei que foi muita coisa, eu sei que aqui pode bugar a cabeça, mas lembrando que foi um pouquinho mais específico, mas eu espero que você tenha gostado dessa videoaula e eu aguardo você numa próxima aula, tá? Beijão pra vocês, tchau, tchau. Se você gostou dessa videoaula, não esquece de deixar sua curtida ou qualquer comentário aqui embaixo. Não esquece também de pegar esse link e mandá-la no grupo da escola. Galera, se você quer aula completa e uma plataforma bem organizada pra você estudar, basta entrar no Bio Explica. Aguardo você na próxima aula. Beijão pra você. E aí